Tudo bem? Sou o pastor Sérgio Lima e estamos trabalhando aqui com o quadro Fé, Esperança e Amor. E estou trabalhando na carta de Paulo aos Gálatas. Um versículo muito forte na carta de Paulo é este. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja irmãos com o vosso Espírito. Amém. Bom, é o último versículo da carta aos Gálatas. Paulo tinha muito amor por essa região. Foi a primeira região alcançada. O Evangelho chegou e chegou impactando essa região. Essa região em que, para fora de Antioquia, foi o primeiro lugar que Paulo e Barnabé chegaram. Então, o que é que Paulo levou para a região da Galáxia? Que são muitas igrejas. Derbe, Listra, Icônio e tantas outras cidades. Qual foi o Evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo? Isso está nos primeiros dois capítulos da carta aos Gálatas. E são três coisas que são muito importantes. Tanto para eles, naquela época, os primeiros ouvintes, quanto para nós hoje. É que o Evangelho que Paulo tinha era o Evangelho chamado Jesus Cristo. Toda aquela região era altamente idólatra de outros deuses, principalmente os deuses da mítica grega e outros também. Mas agora Paulo leva uma boa nova. Paulo leva a salvação em Cristo. Deus mostrou ao mundo o seu amor em Jesus Cristo. Isso é um sentido, uma mudança de vida. Isso é algo novo para os Gálatas. E este era o Evangelho que Paulo levava. Uma outra coisa também. Paulo levava um Evangelho que já havia sido reconhecido pela Igreja de Jerusalém. Eu defendo sempre uma tese, sou um entusiasta, que igreja planta igreja. Então, a Igreja de Jerusalém comissionou Paulo e Barnabé e também os outros, Filipe em Samaria, Pedro em Cesareia e tantos outros, comissionou. É a Igreja de Jerusalém plantando igrejas. É o conjunto de discípulos sendo testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, quanto nos confins da terra. Então, duas coisas. Primeiro, o Evangelho anunciado por Paulo era Jesus Cristo. E a segunda coisa é que já havia sido reconhecido, esse Evangelho já havia sido reconhecido pelos líderes de Jerusalém. O concílio de Atos 15 e a demonstração de como os gentios seriam recebidos na igreja. E a terceira coisa, muito importante, muito mesmo, é que este Evangelho anunciado por Paulo, ele está centrado na justificação pela fé em Cristo. É um tempo, um período da história de legalismo muito exagerado. Mas Paulo leva graça. Paulo diz que a lei está dentro da graça. A graça de Cristo. Cristo é a própria graça de Deus. E para crer em Cristo, necessita também da fé que vem de Deus. Então, essa fé em Jesus torna alguém que professa a Jesus é tornado justo. Não que ele seja justo, mas o sacrifício da cruz justifica o pecador. É tornado justo pelo sacrifício da cruz. Olha, essa é uma mensagem muito importante aos gálatas. Quando Paulo anda por aquela região toda, esse é o Evangelho que ele põe. O Evangelho é Cristo. O Evangelho que é Cristo é reconhecido pela igreja de Jerusalém e por isso essa igreja envia os missionários. E este Evangelho, ele centraliza-se na justificação pela fé em Jesus Cristo. Agora pensemos rapidamente na nossa vida. O Evangelho que nós temos recebido, vivido, é Cristo? Isso é muito importante responder. Este Evangelho que nós temos recebido, ele é o Evangelho vivido pelos líderes? Isso também é muito importante. E este é um Evangelho que nos torna justificados pela fé em Cristo Jesus? Ou nós continuamos com as regras, achando que com boas obras alcança-se a salvação? Temos de responder. A boa obra já foi feita na cruz. Foi a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, agora, não executamos boas obras para sermos salvos. Isso é a mesma coisa que dizer que a obra de Cristo não foi suficiente. Nós executamos as boas obras porque fomos salvos. Isso é muito diferente. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por acompanhar mais um programa. Fé, esperança e amor. Deus abençoe. Em nome de Jesus.